Oi gente do canal da Mala da Mila, o meu canal é Camila Dantas Almeida e meu Instagram é Camila Almeida Oficial. Um super beijo pra você e tchau! Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom gente, eu dei uma entrevista e eu apareci no jornal, então eu tô indo lá comprar o jornal. E meu amigo Theo vai junto comigo. Ele acabou de chegar aqui em casa, eu tô muito ansiosa pra ver como que ficou. E então é isso, bora aqui entrar no carro. Para! Oi! Vem! Bom gente, eu já tô aqui no carro com o Theo e agora a gente tá indo pra lá. Enquanto isso, já vai deixando o seu like, também se inscrevendo no canal, ativando as notificações, o sininho. E coloca aqui nos comentários quais vídeos que vocês querem que eu grave. E eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês o nosso trajeto. Bom, agora a gente já tá quase chegando. É dia 44. E a entrevista foi como que é uma vida de youtuber, como que é ser uma youtuber. E eu tô curiosa pra ver como que ficou. A banca! Pronto! A gente já chegou aqui, meu pai foi lá perguntar se tinha jornal. Tem jornal ali na banca, ó. E agora a gente vai lá, eu tô super ansiosa. Bora! Bora lá, Theo! Bora procurar. Boa tarde! Boa tarde! Tudo! Você tem jornal? Corrênio? Uhum! Eu sim! Ai, meu Deus! Dá um aí pra eu ver. Tá dentro da revista, né? Dentro da que é revista? Isso é a revista. Que revista? Bora procurar, vem cá. Dá um close, mãe. Ai, tô ansiosa. Será que sai? Pera que a gente vai achar. Cadê? Cadê minha matéria, gente? Me ajuda aí, Theo. Eu não tô vendo nada. Deve tá no final da revista. Decoração, blá blá blá. Tá acabando. Tá acabando já. Uai, gente, cadê? Oi. Nessa revista não, mãe. Não tá aqui não. Será que não saiu? Nossa. Ih, pergou. Ah, não. Magoei. Gente, eu tô super triste porque não tá aqui na revista a minha matéria. A moça falou que ia sair hoje. Queria ver também. Só que fazer o quê, né? Filma aqui em hashtag pra nada. Assim, sabe? De recompensa, será que a gente pode comprar um salgadinho? Pode. Deve sair. Pode. Tomar guarda. Ah, não, correio. Sério. Não, mas vai ter que sair. É porque não deve ter lançado ainda, tá? Ok, não aconteceu nada. Pelo menos a gente comprou isso aqui. Pelo menos recebemos alguma coisa pra gente ir comendo no carro. Isso. Mas mesmo assim, ainda foi triste não ter a revista. Gente, eu acabei de chegar aqui na minha casa agora e minha mãe falou com a jornalista, ela falou que a matéria ficou por dia das crianças, ou seja, no dia 12 de outubro, mais do que um mês ainda. Então, bora lá continuar, né, galera? Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, meus momentos da minha rotina, o que eu vou fazer com o Theo, aproveitar que ele tá aqui em casa hoje. É isso. Bora lá pra gente gravar vídeo pro meu outro canal, tudo do Danilo. Mas enfim, ó, a criança aqui não tinha matéria lá. Ah, não, não acredito, não. Eu, que doida pra ver, curiosíssima. Ah, o Theo também é uma droga, né? Eu queria... Sacanagem, hein? Puxa, eu falei isso. Vai sair todo dia das crianças. Ufa, mas tá longe demais, véi. Mas aí você vai comprar pra gente porque... Que chato! Porque a gente vai estar viajando. Porque vocês vão estar esperando. Aí você vai... É. Aí você vai comprar e tirar foto. Vou ter que fazer um vídeo e mandar pra vocês. É. Mas é isso, bora lá ver qual é que a gente vai gravar. Ah, a gente podia gravar aquele desafio lá, fiz ou nunca fiz? Pode ser. Chegamos aqui. Ah, olha aqui a massinha que um monte de gente pediu pra eu ensinar. Fazer, eu vou ensinar a fazer, ó. A minha já tá meio cagadinha. Mas a gente vai fazer outra, tá? Ela já tá dura. Tá dura que nem pedra. Hoje a gente também vai fazer uma live. Vai? Você vai participar. Aqui, ó. Se você quiser. Ah, vai sair de você embora. Pronto, já fizemos aqui a plaquinha. Fiz. Fiz. E nunca fiz. É sério. Parece com a câmera. Minha mãe também tá gravando pra outro canal. Mas, então, bora lá começar essa série. Opa! Oi, gente. Tudo bem? A gente já gravou o vídeo. Do nunca fiz ou... Já fiz? Nunca fiz ou nunca... Vê o vídeo. Vê o vídeo que tá muito bom. E agora a gente tá vendo um cara que se chama... Dark Frame. É muito legal. Eu não sei se vocês conhecem. Se você conhece, comenta aqui embaixo. O Dark falou. Eu preciso te mostrar um vídeo. Aí ele tá me mostrando. É muito engraçado. O quarto do caso é lava. Cinco. Quatro. Tudo é lava. Tudo é lava. É, o do roxão é lava. Podre. Está na hora do almoço. E o caso provavelmente vai descer pra vir comer aqui na cozinha. E eu vou ficar aqui à espera dele até ele. Agora a gente vai aqui almoçar. A gente já tá morrendo. Minha mãe acabou de tirar o feijão, mas o feijão tava aqui porque ela foi esquentar. Vamos? Vamos. Já vou trazer a carne. Que isso? Isso aqui é um quiabinho. Que delícia! Ok, né? Tô terminando de pegar aqui a minha comida. Já tô comendo. Olha a diferença dos pratos. O meu prato... Eu ainda vou pegar arroz. Olha o prato dele. Ele põe tudo em cima. É porque fica mais misturadinho. É melhor. E o STO? Melhor que coca. Não é melhor, mas é mais saudável. Eu não gosto muito de coca. Eu prefiro os tímias. Ah, delícia. Agora você falta o arroz. Tô com uma fome. Tem alguém aqui pedindo comida? Quem tá pedindo comida? Olha aí quem tá pedindo comida. Todo mundo! Bom, gente. Eu e o Théo. Tá aqui. A gente almoçou. E minha mãe arrumou aqui, ó. Pra live. E vai ser bem legal. Aqui dentro desses envelopes tem três emojis games. Que é, ó. O de capitais brasileiras. Carros e filmes da Disney. Minha mãe anotou aqui pra não esquecer. E quem ganhar, leva essa latinha aqui da 1 mais 1. Que eu já mostrei no vídeo pra vocês. Vai tá aqui nos cards esse vídeo. Se você ainda não viu, vai lá ver. E a gente tá aqui se preparando pra live. É, os últimos minutos. Aliás. Daqui um tempinho vai começar. Daqui a 30 minutos, ó. Agora é 3 e meia. Eu adoro emoji game. E vocês? Coloca aqui nos comentários se vocês querem mais lives do tipo valendo alguma coisa com emoji game. Coloca aqui nos comentários pra eu saber. Tá bom? E é isso. É de carro. Roxo. Roxo é de carro, ó. Quando você vê na tela aí você fala pra gente que a gente começa a contar os dois segundos. Tá bom? Dez. Tchau. 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 Mas você sabe qual é? É o carro Brasília? Não. É o Uno... Uno... Mille. Mas muito obrigada por participar. Valeu. Obrigada. Beijo. Te amo. Obrigada. Tchau. Gente, encerramos a live agora. Foi muito bacana. Foi muito legal gravar pra vocês. Foi super top. Amei conversar com todo mundo. E é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem um like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Também se inscrevam aí no canal. Ativem as notificações de sininho. E coloquem aqui nos comentários quais vídeos que vocês querem que eu grave. Tá bom? Um beijo pra vocês. Gigante. Tchau, Lu. Até o próximo vídeo. Tchau, Lu. Tchau, Lu.